Hina, feche os olhos. Agora. Droga! O que é isso? Olha você aí! Não devia ser possível desviar dos meus ataques! Com um contador negativo de 999 na mão esquerda, esse é o lendário Barão Vermelho. Mas esse número aí... É o número de foras que ele levou das garotas. Isso é incrível. Então, você realmente é o Barão Vermelho que eu procurei por todos esses anos? Olha, não se preocupa. Eu não vou me machucar. Para. Para, por favor. Que bom! Então, sendo assim... Eu te garanto que uma cédula dessas vale um dinheirão. A pessoa que sua mãe disse para achar... Não sou eu. Oi, Hina. Que bom que você está bem. Bem, você pode... Guardar esse boneco? Vai por mim. Guarda, vai. Isso aqui é... Espera! Por favor! Seu mentiroso! Eu te abenço.